O que? Eu sou o Vlad Alvaro. Veja, como até a gente está indo bem na apresentação do City Design, está indo mais rápido do que eu imaginava, eu estou pensando em intercalar aqueles tutorials que a gente está seguindo do Jogart com algumas explicações acerca do próprio Batilata, porque é em paridade, ou seja, uma coisa que você faz lá explica uma coisa que você tem aqui. Então, eu sugiro a que vocês que estejam acompanhando uma playlist, que acompanhem as duas, porque as duas vão se completar. Lá na playlist do WhatDev, onde eu estou falando sobre o Unreal, eu mostrei como a gente começa a colocar os prédios lá e como a gente pode começar a passar os materiais desses prédios para a cena do Blender. Bom, eu preciso fazer uns ajustes de tempo, então, estou com um problema de memória, como vocês estão vendo, todos os projetos estão muito pesados, e aqui eu estou com os rotos, que foram os que eu usei, primeiro para mostrar as cenas de tiro, segundo para, enfim, colocar as cenas aqui. Eu vou fechar isso aqui por enquanto, essas cenas não me interessam. No momento, para a gente fazer o seguinte, vejam só, preciso tirar os tempos de algumas cenas. Vejam só, a cena 3, ela já é... a cena 3 sozinha, ela já é isso aqui, eu gostaria de entender por que eu não tenho... deixa eu ver, cena 2... cena 2... cena 1, cena 2 e cena 3. As três estão aqui e eu preciso entender por que eu estou com problemas. Eu estou com problemas. Eu estou com problemas de timing nas três cenas, ok? Isso aqui é complicado. Por que disso aqui? Bom, aqui está, esta é a minha cena. Ainda não tenho aqui. Estou marcando os tempos, etc, etc, etc. Eu já sei que eu tenho uma... Veja, eu poderia trazer aqui o meu rotoscope e colocar ele aqui para a gente saber se está funcionando. Essa primeira coisa aí, ele fala, pô, você está falando da cena 1, da first scene e está usando a cena 3. Eu vou explicar o porquê que eu estou usando a cena 3. Vamos por partes, como diria Jack the Ripper, the stripper. Jack the stripper. Vamos lá. O que eu estou querendo fazer aqui? Vamos ver. Eu acho que eu estou na cena... na cena 3, né? Cena roto final. Vamos pegar isso aqui, Importer JPEG Sequence. Colocá-la aqui, 82 frames. Colocá-la aqui também. Scale. Vou colocar aqui do ladinho. Diminui esta merda, porra! Aqui! Enfim, vamos colocá-la aqui para a gente ver se isso aqui faz sentido. Veja, já tem um problema. 125. Quase sempre eu vou precisar transpor para 125 para mim ter o ajuste de tempos corretos. Então, vejam só. Isto que vai acontecer aqui dentro, ok? Eu precisava testar essa primeira cena. O que eu pretendo fazer, veja, já travei. Gravando e fazendo tudo ao mesmo tempo. Realmente, o computador está sofrendo muito com essa... Bom, o que eu sinto falta aqui, mesmo sem movimentar, é um cenário. Ou seja, começar a ajustar as peças aqui, falta, na verdade, cenário não. Falta decals. Poderia estar na parte de decals mesmo, né? Mas falta esses decals. Isso é a primeira coisa. Então, eu preciso ajustar a segunda cena. Essa segunda cena tem 82 segundos, 82 frames, né? Ela tem 82 frames baseados nesta condição aqui. Bom, vamos voltar para a cena 1, que é aquela que eu queria falar. O que eu acho que eu errei aqui nessa cena é que é o seguinte. Eu não consigo me lembrar em que momento miserável da minha vida aqui, vejam só, mais ou menos no frame 75, eu posso tirar essa cena, vejam só, aqui. Eu poderia até ir para o frame 20 e daqui cortar a cena, porque ela está indo muito longa, muito, muito, muito da longa. Ela tem 237 frames, mas só que lá pelo frame 4 eu já poderia trocá-la, ok? Então, vamos ver aqui. Eu preciso entender isso aqui. Só que eu acho o seguinte, vejam. Para mim, no frame 75 já está de bom trabalho. Então, eu vou anotar aqui, se for sim, vou ter que anotar mesmo. É frame 75. No frame 75, a câmera muda, ok? Para a câmera que eu estou fazendo aqui. Isso aqui que falta eu entender. E o que vai acontecer? Essa câmera tem que mudar, mas ela precisa ser muito mais alta, porque ela precisa ter uma certa paridade com esses objetos aqui. Eles estão andando no ar, né? É meio ruim isso aqui. Então, eu preciso dispor melhor essa entrada de câmera, ok? Então, eu preciso fazer esse ajuste de câmera dessa forma. Bom, o que eu estou fazendo é o seguinte, para poupar a memória do meu equipamento. Veja, eu já estou em 96, né? Para poupar a memória do meu equipamento, o que eu estou fazendo é... Eu poderia até levar esse pedacinho aqui em JPEG, ok? Para resolver meu problema de uma vez. Mas eu vou resolver usando este mesmo material aqui. Vamos ver. Eu posso colocar lá e a gente tentar resolver. Vamos ver o que a gente vai fazer. Bom, eu já tenho as duas senas. Posso dar um file save as. Ou save, né? Save batilata. Eu já sei o que eu vou fazer, ok? Uma vez salvo o meu projeto, vejam que ele leva tempo porque está gravando. Está com tudo ao mesmo tempo agora aqui, né? Posso sair e posso entrar no Blender para a gente ajustar esses tempos. Isso aqui está muito, muito do ruim, cara. Muito do ruim. E eu estou fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, que coisas... Vocês vão entender por que eu comecei pela cena 3, na verdade. Até é isso que eu queria me lembrar. Por que eu tenho uma cena 2 aqui? A cena 2 é um detalhe. Esse detalhe eu não fiz. Esse é o problema. Isso é o que está acontecendo aqui. Deixa eu olhar para ver os controles. Eu tenho uma cena de 237 frames. Depois eu tenho uma cena de 109, que é essa cena 2. Essa cena 2 tem 109 frames. Então, não tem 300 frames como eu fiz. A cena 1. A cena 1 misturada com a 2. Fecha essa porra, meu! Bem, para vocês entenderem. No Blender, isso aqui pode estar fundamentalmente errado. Vou dar um zero aqui para a gente ver. Vejam só. Isso aqui eu errei tudo. Eu sabia que eu tinha errado o começo. Eu não sabia que eu tinha errado por tanto. A verdade é o seguinte. Essa cena, com 346 frames, ela até pode ser feita dessa maneira. No entanto, o que acontece aqui? Há um erro. Há vários erros. Mas há um erro fundamental aqui, que é o seguinte. Vejam. Isso aqui é tudo que tem a ver com gerenciamento. O meu MASP está aqui. A minha Avenida Paulista está aqui. Tem mais de uma. Vamos fazer algumas coisas aqui em termos de gerenciamento para a gente começar a se entender. porque senão não vai ver. A gente não vai conseguir se entender. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar todos esses CSS aqui e vou dar um M. New Collection. Collection. 3C. CS. Ok? Então, aqui vai um primeiro grupo. Eu não vou apagar dessa vez, porque eu vou sentir falta disso. E há um outro grupo. Eite. Aqui. Esse aqui talvez até possa colocar. Vejam só. É M. Deixa eu ver. O que é isso aqui? Isso aqui, na verdade... Deixa eu ver. Na verdade, isso aqui tem a ver com este boneco aqui. Acho que... Muito provavelmente. Ou não, né? Ou não. Vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um M. Vou dar um Move para a 3C Selection também. Ok? Para tirar essa... Tirar essa tralha daqui. Porque senão vai me... Me incomodar muito. Vejam. Aqui eu tenho... É... Tem uma série de decals, tal, não sei o quê. Eu vou chamar isso aqui de... Collection Stuff. Acho que isso aqui... Junta o grafite. Junta uma série de coisas aqui. A 3C Wig está aqui. E cadê a nossa menina aqui? E a nossa menina é essa Teclay aqui, né? Isso aqui é o quê? Bom... Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar tudo isso aqui... Ah, Bclay... Não. Isso aqui não. A Bclay... BP... Egrizer. Onde estão essas coisas, meu amigo? BP Egrizer. Não tenho a menor ideia do que sejam essas coisas. Mas vamos lá. Ah! Esse BP Egrizer, médium C1, small C1, são os prédios. Vejam só. Prédio, 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 prédio. Aqui. Ele gozado, né? Ele não fecha. Deixa eu ver. Select Hierarch. Ele nem seleciona a hierarquia, mas é isso aqui. Isso aqui é o prédio 1. Esse aqui é o prédio 2. Esse aqui é AB. Preciso entender o que é cada coisa aqui. Bom... Isso aqui... Circle... O Circle foi onde... Eu sei o que eu fiz com ele. Vamos colocar tudo isso aqui, mais... Static Mesh Actor... Deixa eu ver... Mais... Bom... Vamos colocar isso aqui, M... New Collection... 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 Stuff... Eu vou, no princípio, chamar de Collection Stuff... Para facilitar a minha vida. Ou seja... Isso aqui já deixa a coisa num troço mais razoável. Deixa eu ver... Trissi... Ah... Isso aqui vai no Stuff... Isso aqui é o quê? Isso aqui é a nossa amiguinha Raise. O Static Mesh... Esses aqui... Isso aqui... Static Mesh... Esse outro Static Mesh... E esses aqui... Esses três... São eles que eu vou mexer na cena 2, se vocês querem saber. Ok? Empty, né? Collection Stuff... Esse cubo... Este cubo tem a ver com o quê? Esse cubo, na verdade... Ah... Zero... Eu precisava ter um F aqui, né? Para mim saber... Como é que faz... Aqui... Aqui é um inferno, cara... Mas eu... Acho que o jeito... É dar uma barra de espaço... Ah... O cubo está aqui... É um... Faz parte da Trissi... Ok? Só que o... Eu vou colocar aqui ainda... Depois a gente vai dar um jeito... De mexer melhor isso aqui... Bom... O que eu queria fazer... A primeira coisa... Eu já estou em 11,51... A primeira coisa é o seguinte... Ajustar esses tempos... Então... No Collection Studio... Eu tenho câmera... A câmera está errada... Essa câmera tem que parar... O frame 237... Ela para... Para finalmente... 2, 3, 7... Isso significa o seguinte... Vejam só... Isso aqui eu vou passar para o frame 75... Mais ou menos... Isso é frame 75... 7, 5... Aqui... Isso aqui eu dou um G... E coloco aqui no frame 75... E este aqui... Eu vou dar um G... E vou colocar no frame... É... Frame... 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 2, 3, 7... 2, 3... 7... E aqui eu coloco o meu... Que frame... Ou seja... Eu vou ajustar essa câmera... Eu não sei quanto... Mas vou ajustar... Porque ela está errada... Ok... Então vejam só... Esta câmera agora está certa... Do 2, 3, 7 em diante... Eu vou ter um detalhe... Eu posso mexer... No frame 2, 3, 7... Aqui... Preciso aumentar... 2, 3, 7... É... Mas enfim... Isso aqui vai ser no devido tempo... Vocês vão entender... No próximo vídeo... O que eu vou tentar fazer aqui no momento... Por enquanto é isso aí... É... Vamos lá.